Boa tarde, vem sua Bíblia, Apocalipse 14, versículo do 9 ao 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem a quem quer que receba a marca do seu nome. Essa advertência destaca a responsabilidade individual na última crise. As revelações advertem que os seres humanos não abandonarem os erros doutrinários e a rebelião espiritual e, inevitavelmente, sofrerão as consequências das pragas e estarão perdidos. Tenham todos uma boa tarde e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.